Tem 38, processo 48.500, 38.68, 2012, 7. Pedido de reconsideração é interposto pela Abrace em face da resolução normativa 559 de 2013, que estabeleceu o procedimento de cálculo das tarifas de um sistema de transmissão, TUSC. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Bom, esse caso aqui é um caso que em princípio seria complicado, mas ele é simples. É um recurso da Abrace contra uma resolução normativa, que é a 559, que é aquela que tratou lá do rateio dos benefícios da renovação de concessão das transmissoras, parte para o consumidor, parte para o gerador. A Abrace entende que os benefícios deveriam ser 100% para os consumidores até o período após renovação de concessão. A SRT e a diretoria da ANEL não concordou com isso, concordou que o benefício seria maior até 2015 e, dali em diante, voltaria a ser o critério de rateio, conforme a gente faz sempre, para o cálculo das RAPs a cada, todo mês de julho. Apesar de ser um recurso que a Rigor não deveria ser conhecida, eu pedi manifestação da SRT e estou indo direto lá para o item 12, se a procuradoria não quiser se manifestar, porque a decisão é por não conhecer, apesar de ter sido analisado o mérito. Aí, no item 12, eu digo que destaco, no item 11, apesar da contestação da Abrace, a lógica utilizada pela ANEL me parece clara, pois concede o benefício ao segmento do consumo na medida em que o termo das concessões foi antecipado. Não seria plausível entender que a MP 509, por meio de uma exposição de motivo, quis estender para além do termo já previsto das concessões, que é 2015, um desequilíbrio entre o segmento de geração e o consumo no custeio do serviço de transmissão. Então, esse fundamento, eu mesmo lá atrás achava que a Abrace estava correta, por pouco não me manifestei favorávelmente, aí no próprio dia da reunião eu mudei minha posição. Portanto, diante do exposto do que consta do processo, voto por não conhecer, com base no inciso 4 do artigo 43 da Análise da Organização, o pedido de consideração é interposto pela Abrace contra a resolução normativa 559 de 2013, que estabelece o procedimento de cálculo da TUS. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio da Auditoria decidiu, por não conhecer, com base no que dispõe lá o artigo 43 da norma de organização 01, pedido de reconciliação é interposto pela Abrace contra a resolução normativa 559 de 2013, que estabelece o procedimento de cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão. Próximo aí.